Fala comigo, niga Bota a roupa pra balançar, hein? Aê, aê, roubei o destaque na voz Vê se tá bom de açúcar, alemão Diferenciada, a niga arrasa quando dança Ela é o destaque quando seu bumbum balança Me hipnotiza, vou entrar na roda Olha na minha cara, bate na bunda e me chama Bate, toma, bate, toma, bate, toma Bate na bunda, tá doidona Bate, 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 toma, toma, bate, toma Bate na bunda, tá doidona Bate, toma, bate, toma Bate na bunda, tá doidona Bate na bunda, tá doidona Ô delícia, hein? Essa bunda é muito louca Imagina a maldade, chega é dar água na boca Bate, toma, toma, toma Bate, toma, toma, toma Bate, toma, 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 toma Bate na bunda, tá doidona Não tem jeito, bagulho doido, hein? Wesley no beat Fala tu que eu tô cansado Só rola teu nome, pai Diferenciada, a niga arrasa quando dança Ela é o destaque quando seu bumbum balança Me hipnotiza, vou entrar na roda Olha na minha cara, bate na bunda e me chama Bate, toma, bate, toma, toma Bate na bunda, tá doidona Bate, 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 toma Bate, toma, bate, toma Bate na bunda, tá doidona Bate, toma, toma, toma Bate, toma, toma, toma Bate, toma, toma Bate na bunda, tá doidona Bate, toma, toma Bate na bunda, tá doidona Ô delícia, hein? Essa bunda é muito louca Imagina a maldade, chega é dar água na boca Bate, toma, toma, toma Bate na bunda da doidona